A CIDADE NO BRASIL 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 1992 Você teve sorte desta vez. O que foi? Não quer ir? Você deve ter amigos. Assim como eu. Amigos. O que é isso? Por que tenho essas lembranças? Por que Zenaco de repente se virou contra a Gindrax, tóxica? E o que aquele cachorro tem? O que foi, Cole? Aquele cachorro. É meio cão, meio lobo. Como é que sabe disso? Eu o vi há cerca de dez dias. Durante a lua cheia. Eu estava passeando quando viu uma coisa no lago. Um homem se banhava lá com um cão. Eu não vi o rosto do homem, mas cheguei perto o suficiente para ver que o cachorro era meio lobo. E era o mesmo cachorro que correu para Zenaco. Eu tenho certeza. Chegou a hora de partir. Vá. Saia daqui. E não volte. Eu lamento muito. Eu lamento muito.